Quanta de regressiva eu quero ver Vamos cantar pra subir, pra descer, quero ver Agora, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Salve simpatia Salve galera, salve simpatia Canal B.J. Cifrado no ar novamente Novamente ele chegou Hoje aqui com o Falcão Homenagem aí que o Jorge B.J. também fez ao Paulo Roberto Falcão, né? O técnico do Inter, uma maravilha Ele gravou esse compacto na Itália Um lado tem Falcão L'Otavo Rei de Roma Quer dizer, o oitavo Rei de Roma O Jorge B.J. é demais E essa homenagem aí também Futebolista, né? Vai aí pro Antônio Luiz Antônio Luiz é descobridor Dessas obras ocultas do Jorge B.J. Eu tinha feito um vídeo, ele bloqueou Porque eu coloquei um trechinho da música Ele bloqueou, né? Não pode Tudo registrado aí Direitos alterais, tá em cima direto Principalmente a música da som livre Mas a gente vai trazer aqui novamente Com aquele swing Um pouco parecido aí, né? Que ninguém consegue fazer igual o Jorge B.J. E vai ser uma maravilha Do outro lado do compacto tem Lorela Lorela também Toda cantada em italiano E foi uma maravilha esse compacto aí Em 1983 Pela som livre O Antônio Luiz achou aí no recital Com Elza Soares Um lado de cada um Também tá ali naquela seleção É uma maravilha Falcão você vai tocar assim Com esses quatro acordes aí Com esse swing Tem também um vídeozinho aí pelo YouTube Tem um vídeo também Ele cantando ao vivo aí Com arquivo por cada Lá buscando com os jogadores Uma maravilha O Jorge B.J. Se você ainda descobrir Uma música do Jorge B.J. Que eu acho muito difícil Eu creio que agora Acabou Acabou todas Mas se você conseguir Quiser ouvir também Trazer os acordes aqui Coloque aí Nos comentários Que agora Vai ser um desafio Porque eu não conheço Outra música do Jorge B.J. Que a gente não tenha Trazido aqui no canal O Jorge B.J. Foi uma maravilha Estar com vocês Muitos aí Fãs do Jorge B.J. Como eu Eu não sei se todos São doentes Como eu Não é? São mais de 1500 Pessoas aqui inscritas Muito obrigado A todos vocês Que estão aqui Com muita paciência Vocês sabem que eu Eu não sei cantar E muito menos tocar É um desafio muito grande O Jorge B.J. No violão Mas Eu estou tentando Eu estou tentando Pelo menos Eu creio que vocês Estão fazendo coisa bonita Por aí E essa maravilha aí Beleza pessoal Salve se batia Muito obrigado E até a próxima Se Deus quiser Ou se ainda tiver Tudo é bom Ele sim O Jorge B.J. E até a próxima Luiz O Jorge B.J. O Jorge B.J. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, palco. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, palco. Sim, 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 sim.